Olá, mega seguidores! Hoje a gente vai falar sobre o tirades, que é uma dúvida super frequente quando a pessoa vem fazer o ultrassom de tireoide. Antes de começar o vídeo, eu ia pedir para vocês darem o like, interagirem com a gente, façam perguntas, comentários para a gente saber os assuntos dos próximos vídeos, tá? O tirades é um método que foi estudado para a gente poder classificar nódulos na tireoide. Então, nódulos na tireoide são muito frequentes e o objetivo não é falar que tem ou não tem nódulo, é se precisa investigar ou não esse nódulo. Então, tem nódulo que é lisinho, ele não tem calcificação, que a gente chama quando deposita cálcio dentro dele, ele é bem, não é irregular, ele não invade os tecidos da tireoide como se fosse raiz de planta. Esse nódulo é mais bonzinho, você pode fazer o seguimento. E tem nódulo que tem cara de malvado, que a gente fala, né? Quando tem essas raizinhas, ele é mais alto do que largo. Então, tem algumas características do ultrassom que vão ajudar a gente a dar dicas para o clínico se é interessante ou não fazer um seguimento ou, às vezes, uma punçãozinha. E isso vai nortear a conduta e vai tranquilizar, porque a maioria dos nódulos, a grande maioria, a gente não precisa fazer nada, né? Então, não é para vocês se assustarem quando a gente tiver nódulo, porque a grande maioria só vai fazer seguimento, tá? Então, é importante essa dica para o clínico, porque às vezes o clínico recebe um ultrassom com nódulo e, é lógico, ele não sabe o que fazer, porque não é especialidade dele. Então, é interessante que o ultrassomografista use esse tipo de sistema para dar uma dica, para todo mundo falar uma mesma linguagem. Um mega abraço!